Já está funcionando no centro de Florianópolis o projeto Rota Segura da Polícia Militar em parceria com instituições de ensino da região. A iniciativa tem por objetivo orientar estudantes do período noturno a se deslocarem com maior segurança pelo centro da cidade. Os policiais visitaram cada uma das 18 instituições de ensino do centro e apresentaram aos alunos e professores um mapa das ruas da região central em que há vídeo monitoramento e que em tese seriam mais seguras. Os estudantes também receberam orientações sobre comportamento defensivo, como não andar falando ao celular e deslocar-se em grupo. E tem aqui uma tal de rota de segurança que não é uma rota 100% segura, mas é onde você tem as faculdades terminando no turno da noite, os cursinhos e até essa rota leva até ao terminal. Então tem mais gente e por ter mais gente você se sente mais seguro. Outra ação que está sendo posta em prática é o estreitamento da relação entre policiais e diretores de escola na tentativa de prevenir ações criminosas. Um grupo no WhatsApp foi criado para que eles estejam em contato continuamente. A Polícia Militar também já solicitou à Prefeitura da capital a melhoria da iluminação pública em pontos específicos. Com mais esse regramento de rotas que são monitoradas por um policial militar que fica no Copom, mais a viatura que fica passando nesses locais definidos, essa sensação de segurança tende a melhorar. Nós já colocamos o nosso policiamento nesses locais, o município também está acompanhando esse trabalho. De acordo com o comando do 4º Batalhão da PM, a região central de Florianópolis é hoje atendida por apenas uma viatura com dois policiais. E não há, a curto prazo, previsão de aumento de efetivo.